Pessoal, aproveitando a oportunidade que nós estamos falando sobre gírias, eu selecionei algumas gírias que nós usamos no português, mas que têm a derivação de palavras de origem inglesa. A primeira que eu separei aqui para a gente é o stalker. Stalker é uma gíria do idioma português baseada na palavra inglesa stalker. Que significa literalmente perseguidor. Assim, esse verbo costuma ser usado para se referir ao ato de espionar ou perseguir as atividades de determinada pessoa nas redes sociais. Um stalker é a pessoa que stalkeia, ou seja, que segue passo a passo todo o comportamento de alguém na internet. Por exemplo, olhar as fotos no Facebook e Instagram. Além de ver todos os usuários que curtiram as publicações e ainda por cima, ver tudo que os amigos da pessoa stalkeada publicam. Normalmente, os usuários stalkeiam outros por dois principais motivos, ciúmes ou curiosidade, que também pode estar relacionada com o interesse romântico. Por isso, geralmente ex-namorados, amigos, inimigos e crushes são os alvos. Originalmente, o uso do termo stalkear começou fora do contexto online. Na década de 80, era chamado de stalking a perseguição que as celebridades sofriam, seja dos fãs ou da mídia. O ato de stalkear nas redes sociais não é considerado um crime, mas dependendo do nível de perseguição, a pessoa que stalkeia pode sofrer com alguns punimentos que estejam previstos na legislação em vigor. A próxima palavra que eu separei aqui foi o crush. Crush é uma gíria usada para se referir a alguém, por quem somos apaixonados ou sentimos algum tipo de atração. Esta é uma palavra da língua inglesa e pode ser literalmente traduzida como esmagar ou coelidir. Assim, o crush representaria uma força esmagadora do sentimento que temos por determinada pessoa. No Brasil, a gíria crush é muito usada nas redes sociais, principalmente como sinônimo de paixonite ou quedinha por alguém, ou seja, alguém por quem estamos apaixonados, por exemplo. É comum usar a expressão meu crush como o mesmo que minha paixão, meu amor. Uma pessoa pode ter vários crushes diferentes. Um crush ainda pode ser interpretado como um amor platônico, quando uma pessoa tem uma paixão não recíproca por alguém. Ainda existem alguns desdobramentos em relação ao crush, como o crush de amizade, quando você sente um grande afeto por certa pessoa, desejando muito ser amigo dela. Um meme que viralizou nas redes sociais a partir de um vídeo da youtuber Nix Vieira, no vídeo a jovem canta um rap sentimental sobre um crush que não dava importância para ela. A ideia do vídeo foi dada por uma das seguidoras da Nix, que pediu para que o YouTube fizesse uma música sobre a sofrência de ter um crush que não corresponde ao mesmo sentimento. A partir de então, foram criados vários memes diferentes com a expressão Poxa, crush, por que você não me nota? Uma referência direta à letra do rap feito por Nix. A próxima palavra é trollar. Trollar é uma gíria da internet que significa zoar, enganar, tirar sarro de alguém. A gíria se originou a partir da palavra troll, termo usado na internet para representar o usuário que gosta de enganar os demais, principalmente com o propósito de humilhar. Quando se diz que alguém foi trollado, significa que a pessoa caiu em uma trollagem, ou seja, numa pegadinha ou armação feita pelo troll. O troll é a pessoa que faz as armadilhas para enganar os outros. O significado que damos hoje à palavra surgiu de uma confusão com o termo em inglês trolling, usado para descrever pessoas que sempre procuravam iniciar discussões online. A palavra trolling é comumente usada para descrever um método de pesca onde o pescador usa iscas. Essas iscas atraem os peixes desavisados, entregando-os com o modo como se movem pela água e fazendo com que mordam a isca. Assim como no trolling, o pescador engana o peixe para que ele caia na armadilha. Na internet, o troll também engana as pessoas para que elas saiam. Acredita-se que esse termo tenha se popularizado como tal na Usenet, Sistema de Troca de Informações em Rede. O troll era o usuário que sistematicamente entrava nos fóruns para provocar os participantes. Foi até criado o jargão, Don't feed the trolls. Não alimente os trolls. Para instruir os participantes das comunidades para não darem atenção às provocações deliberadas dos trolls. O troll face. O meme troll face, que significa rosto do troll, é bastante popular na internet. Geralmente ele é usado em imagens para substituir o rosto do indivíduo que conseguiu trollar alguém. A próxima palavra aí é o chipar. A gíria se originou a partir da palavra inglesa relationship, que significa literalmente relacionamento em português. O uso do neologismo, no entanto, surgiu entre os consumidores de fanfics, que são histórias alternativas e não oficiais criadas pelos fãs e baseadas em obras populares de outros autores. Quando desejavam expressar a vontade de ver dois personagens específicos juntos na trama original, os fãs criavam universos com versões alternativas das histórias, os fandoms, com os seus chips, casais preferidos. No Brasil, o ato de chipar começou a se popularizar a partir de 2012, quando podemos notar um crescimento na busca, por esse termo, nos motores de busca. A palavra agora é feeling. Quando uma pessoa diz que teve um feeling, significa que ela teve a sensação de que determinada coisa aconteceria. Ao acrescentar a palavra no vocabulário, fica mais fácil fazer a sua aplicação quando estiver estudando inglês. Feeling pode ser sentimento, assim como é um termo utilizado em vários phrasal verbs. E a nossa última palavra, que na verdade é uma abreviatura, é o LOL. Os gamers também são um dos grupos que mais incorporaram e praticam a língua inglesa no dia a dia devido aos jogos. Mood, multiplayer, cheat, são apenas alguns exemplos. No entanto, uma que se popularizou até mesmo fora do mundo virtual foi LOL, que é uma sigla de Laughing Out Loud. Ela é muito usada para identificar uma gargalhada. e a gente tem que falar no canal do mundo virtual. Obrigado.